Olá, companheiros, agentes de saúde, endemias de todo o Brasil. Muito bom dia, bom dia especial nessa manhã de segunda-feira, início de semana. Semana abençoada, que Deus continue sempre a nos orientar, estar à frente das nossas lutas. Essa semana será uma semana decisiva dessa situação no STF. Dizer a todos que, mais uma vez, a Conax estará, se fará presente, junto com o seu jurídico, com alguns de seus diretores. E que nós, que vamos ficar em nossas bases, nas nossas lutas diárias, que nós possamos estar contritos com Deus, solicitando dele a provisão, que a resposta que saia dali seja melhor para todos nós. Então, trazer aí essa palavra nesse início de semana e orientar os nossos agentes a estarem emitindo energias positivas para que a gente, de fato, conclua essa matéria e conclua com a certeza de que o direito conquistado será o direito mantido, não só para Salvador, mas para todos os agentes de saúde e endemias do Brasil. No mais é dizer que nós estamos ainda organizando em Brasília a recepção de todas as nossas caravanas que virão de todos os lugares do Brasil para a grande e primeira mobilização desse ano em Brasília, dias 9 e 10 de maio. Nós estaremos ali aguardando a cada um de vocês que irão se deslocar até lá para instalação da nossa frente parlamentar, para agendas importantes da nossa categoria. Forte abraço, boa semana de trabalho e Deus no comando nessa nossa união que faz sempre a força.